E aí, tudo bem? Alexandre, mais uma vez com você. Quais nichos que você atua? Você atua em mais de um nicho? Você já pensou em mudar de nicho? Então, fica comigo nos próximos minutos que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá! É uma dúvida que eu sempre escuto, principalmente de quem está vindo do mundo do e-commerce próprio. Eu posso trabalhar com vários nichos dentro do Marketplace? É um problema eu ter produtos diferentes dentro da mesma conta no Marketplace? Ou até mesmo, decidir mudar de nicho. Eu posso fazer isso? Isso é legal? Vai dar certo? O que as pessoas vão pensar de mim? E vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas situações, tá certo? Diferente de uma loja virtual, onde você tem que prover todo o tráfego para aquela loja, onde fica muito difícil você atender produtos de diversos nichos atuando como um grande magazine, dentro do Marketplace, ele já traz o tráfego para todas as categorias que ele atua. Então, não tem problema você ter mais do que um produto ou mais do que um nicho para você trabalhar. Eu até recomendo, porque a gente tem produtos que na sazonalidade são períodos, tá? Eu já falei sobre sazonalidade lá no Instagram, então se você não viu, corre para lá. Mas sazonalidade são períodos onde determinados produtos vendem mais. Por exemplo, produtos que dependem do calor, vendem mais no verão, são produtos sazonais. Produtos que dependem do frio, vendem mais no inverno, são produtos sazonais. E assim por diante. Identifique aí, com certeza você tem diversos produtos que se encaixam dentro de sazonalidade. Você vai ver que você conhece vários. Se você não tem certeza se o seu produto é sazonal, acessa nubmetrics.com, faz o seu cadastro gratuito, vai lá em quando mais vende, quando é mais vendido, né? Quando é vendido, tem um módulozinho lá dentro, onde ele mostra categoria por categoria do Mercado Livre, quando que é mais vendido. E como o Mercado Livre é um pouquinho de mercado, você vai entender se é sazonal, tá? Quando você pega um produto sazonal e você trabalha ele, você sabe que o período de ganho é curto, mas é um período de muito ganho. E a gente acabou de passar por isso, por esse verão enlouquecedor de tão quente que tá, aonde todo mundo que teve oportunidade trabalhou com ventiladores, ar-condicionado, piscina, e mesmo não sendo a expertise do negócio deles. Por quê? Porque esses produtos estavam em extrema alta de venda, numa curva ascendente muito grande, tá? Então você pode trabalhar nichos diferentes. Eles se complementariam e você aumenta o seu teto de faturamento. Todos os nichos e produtos que você trabalha têm um teto. Mesmo que você queira vender um milhão de reais de um produto lá do meu hashtag aqui atrás. Cara, será que tem mercado pra vender um milhão desse hashtag? Às vezes ele tem mercado pra vender 100 mil, 200 mil. Só que eu tenho mercado pra vender a minha claquete aqui de mais 100 mil. E você vai complementando o seu faturamento. Dentro do marketplace isso não é visto de uma maneira do tipo, nossa, o tiozinho do Joca que vende peça de carro está vendendo a claquete. Não. É o Mercado Livre está vendendo a claquete e a peça de carro. O hashtag está sendo vendido pelo mesmo cara que vende claquete e hashtag, mas é o Mercado Livre ou a B2W fazendo essa venda, tá certo? Então só se atente que nos demais marketplaces você às vezes tem mudança de comissão. Então fica ligado aí dentro desse nicho. Mas não é um problema nenhum você trabalhar com vários nichos, tá? Tira isso da sua cabeça. Só cuidado, não vai dar o tiro errado. Dá o tiro sempre olhando a curva de sazonalidade pra não fazer cagado. Um segundo ponto, tá? Se você pode mudar de nicho, sim. E se o seu nicho não está vendendo, você deve. Nós não temos que vender na internet o que a gente ama. Se a gente conseguir vender o que a gente ama, ok. Mas o ideal é que a gente venda o que tem venda, o que se vende. A gente não tem que ter amor por um tipo de produto que a gente vende. A gente tem que vender o que realmente vende. Falei isso na palestra da Via Vareja. Nós temos que buscar produtos que realmente vendem. E isso pode ser produtos dentro do seu próprio nicho ou até mesmo uma mudança de nicho. Como toda mudança de nicho, não vá por impulso, não haja sem olhar a sazonalidade, não haja sem entender um pouco mais do mercado, sem fazer uma pesquisa de como que é a logística pra aquilo que você vai trabalhar. Ah, vinho é demais, tá em alto crescimento dentro do mercado. Eu quero trabalhar com vinho. Ok, vinho vende, show. Eu sei que vende. Agora, como eu vou enviar esse vinho? Como que eu tenho que tratar isso? Como que eu vou tratar as devoluções? Isso é muito importante. O Palomo, que esteve com a gente lá falando da hipervarejo, né? Na Via Varejo, ó, até rimou. Ele falou muito disso, da preparação que eles fazem pra vender hoje lá mais de 30 mil SKUs que eles possuem. Fazendo um estudo certinho e já tendo o que eles vão fazer em cada uma das situações que podem acontecer nesse produto novo que eles vão trabalhar. Planejamento é muito importante. Não se enfoque, tá? Não haja por impulso. Não mude de nicho só porque o teu amigo falou que tal nicho é bom. Pesquise, estude, vá a fundo. Se intere sobre essa situação. Tá certo? Um grande abraço pra você e até a próxima. Uou, 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 não vai embora ainda, tá? Antes de você ir embora, eu gostaria de chamar a tua atenção pra algumas coisas aqui que aparecem na tela. Primeiro eu te indico mais conteúdo sobre Marketplace pra você poder visualizar. E também eu quero te convidar pra conhecer o meu treinamento gratuito. Ele fica mais ou menos aqui, um botãozinho pra você poder acessar. É um treinamento sobre Marketplace e e-commerce. A parte de e-commerce é feita pelo Márcio da The Loja Virtual. Ele cedeu gentilmente pra minha audiência, pra você, esse módulo dentro do treinamento gratuito. Não paga nada pra se inscrever. Clica aqui em cima ou o link tá lá embaixo. Vem comigo. Vamos evoluir juntos e fazer um 2019 diferente. Valeu, um grande abraço.